Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você a Carta da Semana. Previsões para a sua semana pessoal para o Brasil e o mundo com apenas uma carta. E hoje eu utilizaria o maravilhoso Oráculo da Deusa para fazer essa previsão. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, com mais dias para a sua vida amorosa, curso de Reiki Zui nível 1 e nível 2 para melhorar a sua energia, sonda prosperidade, sonda abundia, mantra de láxime para melhorar a sua energia financeira, produtos mesa aposta para embelezar o seu lar e também mesa radiônica quântica para melhorar o seu astral, sua energia remover, crenças limitantes. Seja membro do nosso canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo caso goste, para que ele chegue a mais e mais pessoas. Sem mais delongas, vamos embaralhar aqui as cartas para que a gente possa ver qual é a Carta da Semana. Vamos ver agora qual é a Carta da Semana, mas antes veja um recadinho do nosso canal. Voltamos aqui com o nosso vídeo e vamos ver qual é a Carta da Semana. Carta da Semana, vamos ver. Vou tirar uma da ponta aqui, vamos ver. Opa, Carta da Iamanjá, Carta da Entrega, uma carta neutra, geralmente nesse baralho é uma carta neutra. Vamos começar então com a saúde. A Iamanjá rege a cabeça, tudo o que envolve a cabeça, tá gente? Então ela vai reger os olhos, os dentes, essa parte das vias aéreas, os ouvidos, o pessoal que tem enxaqueca, dor de cabeça, insônia, tudo, aí a Iamanjá ajuda a amenizar, tá? E também a cabeça no sentido psicológico. A Iamanjá rege a parte psicológica das pessoas. Então é necessário que as pessoas essa semana tenham um pouco mais de atenção nessa parte. Busquem acompanhamento psicológico, psiquiátrico, terapêutico, energético, espiritual. Busquem aconselhamento, busquem ficar mais tranquilos. Por quê? Quem tem tendência a ter ansiedade, a ter depressão, a ter síndrome do pânico, a ter qualquer tipo de situação, vai precisar de um auxílio essa semana, tá? Nesta semana. Então busquem o acompanhamento de um profissional capacitado para te ajudar. Seja assunto psicológico, busque com o psicólogo. Assunto psiquiátrico, um psiquiatra é assunto espiritual com o profissional da espiritualidade, tá certo? Mas a Iamanjá rege essa parte da cabeça. A partir dessa semana, você buscando esse acompanhamento, você consegue melhorar bastante, tá certo? Vida amorosa. Solteiros e solteiras. É uma carta que vai falar de algumas novidades, mas nada sério por agora. Você conseguindo ali ter novos contatos, você se sentindo mais belo, mais bela, mais atraente, com mais sexapio. Mas não é uma carta que vai falar de relacionamento propriamente dito, tá certo? Para os comprometidos e comprometidas, é uma carta que fala de fluidez. Vocês conseguindo transformar algumas situações, melhorar coisas que estavam ruins, né? Tendo mais ali cumplicidade, mais harmonia nesse relacionamento. É uma outra coisa. Casais que querem engravidar, tem favorecimento essa semana, tá certo? Graças ao auxílio da Iamanjá. Na parte espiritual, é uma carta que pede uma conexão com a energia das grandes mães da espiritualidade. Tanto a Iamanjá, quanto Maria, quanto também a deusa Friga, a deusa Hera, a própria Oxum também, a deusa Coim. Grandes mães da espiritualidade. A Pachamama, a Parvati. Grandes mães da espiritualidade merecem a atenção de vocês essa semana. Vocês podem se conectar com essa energia maravilhosa de carinho, de afeto, de ternura, de proteção. A nível profissional financeiro, é uma carta que, para quem busca emprego, fala de oportunidade chegando. Mas é uma oportunidade que você vai ter que ralar bastante. É como se fosse uma oportunidade temporária e que, para ser efetivado, vai ter que suar bastante a camisa. Para os autônomos, é uma carta que pede esforço, empenho, para que você vença a procrastinação. Para que você se dedique de corpo e alma a esse trabalho, para que ele possa finalmente prosperar da maneira que você deseja. Para os profissionais de carteira assinada, é uma carta também que fala para você vestir a camisa da empresa, para que você ralhe um pouco mais, mas você vai conseguir sim ter o destaque que você almeja. Vai conseguir sim ter o reconhecimento por parte do chefe, tá certo? Então, é uma carta que vai falar de esforço, sendo recompensado nessa parte profissional. A nível material, é uma carta que pede para que você gaste apenas com o que for necessário essa semana. Tá? Evite gastos supérfluos, a não ser que você tenha uma viagem programada há muito tempo que vai calear essa semana. Então, aí gaste tudo bem na viagem. Mas, se você não tiver nenhuma viagem, nada planejado de antemão, evite gastar essa semana, tá? Segura um pouco mais a parte financeira, a parte monetária, porque, não que você terá problemas, não é isso. Mas, para que você possa fazer coisas mais produtivas à frente. Como se você precisasse juntar alguma coisa agora, para fazer algo melhor lá na frente, tá certo? E evite investimentos arriscados essa semana também, sobretudo essas soluções milagrosas, coisas que, em tese, podem valorizar mil por cento, que vão te pagar não sei quantos por cento ao mês. Muito cuidado, você pode levar um calote por causa disso essa semana, tá? Bom, vimos... Ah, falta justiça. É uma carta que fala de movimentação, não fala de resolução na justiça, mas vai falar de algo que estava empacado, estava estagnado, finalmente andando um pouquinho ao longo dessa semana. Nós estamos tendo uma notícia favorável nesse aspecto jurídico. Eu vivo em saúde, espiritualidade, justiça, profissional, amor, dinheiro. Para o Brasil, previsão para o Brasil. Podem ocorrer alguns incidentes envolvendo água essa semana. Pode envolver ondas maiores do que o costume nas costas brasileiras, algumas orlas sendo tomadas por maré alta. O Brasil também pode ser afetado por alagamentos através de chuvas essa semana. Tempestades, tufões, tudo que envolva a força da água, enchentes, enfim. E também óbitos envolvendo água. De repente um barco pode afundar, pode cair uma pedra em cima de um barco, ou coisas que possam acontecer envolvendo água. De repente um helicóptero caindo no rio ou no mar, num avião. Coisas podem ocorrer envolvendo o elemento água. Coisas de grande repercussão. E também assuntos de repercussão que envolvam emoções, que a água está totalmente correlacionada às emoções. Então, no caso, vamos supor, uma escola ser invadida por um louco e acontecer um desastre. Vai gerar um caos, vai gerar uma comoção e a comoção está correlacionada ao elemento água. Tá certo? Então, muita atenção por conta disso. No mundo também vale a mesma coisa. Incidentes e acidentes envolvendo o elemento água, tanto o mar quanto o rio. Até porque, gente, Iemanjá é celebrada como orixá do mar, mas é do Brasil. O fundamento mesmo da Iemanjá, lá na África, lá centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, Iemanjá é relacionado à energia de um rio. Assim como o Oxum também é relacionado à energia de um rio lá, das cachoeiras. Existem também outros orixás que cuidam de lagoas, que cuidam de lagos. E o mar era de todas as orixás, todas as grandes iabás. E o fundo do mar de Holocum, que é o orixá masculino e feminino, que é pai e mãe de Iemanjá. Então, Iemanjá no Brasil que é celebrada como rainha do mar. Mas lá na África o fundamento mesmo não é bem assim. Tá certo? Então, Iemanjá vai falar de incidentes que vão ocorrer tanto em água doce, quanto em água salgada nesta semana, no Brasil e no mundo. Tá certo? Então, essa foi a carta da semana. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com amigos e familiares. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontrará os links do Grimório de Afrodite, curso de Reikizu nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, Mantra de Lakshmi, produtos, mesa posta, sofisticarla, mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Que Iemanjá nos abençoe, ou doia Iemanjá, ou doia Iemanjá, ou doia Iemanjá, né? E até aqui no canal tem vídeo explicando quem é Iemanjá, como que ela trabalha. É só você botar Pedro Baldance e Iemanjá vai aparecer. E também tem os pontos de Iemanjá, as lindas canções para você trazer a energia da Iemanjá para a sua vida. Canções belíssimas. Bota Pedro Baldance e Iemanjá que vai aparecer. Tá certo? Um forte abraço para você. Que Iemanjá nos abençoe sempre. Uma excelente semana para todos nós e prosperidade sempre. E aí E aí A meemanjá nos abençoe sempre.